E aí antenados, aqui é o Jefferson, hoje trago pra vocês uma dica aqui ó Excelente dica Como comprar parcelado no AliExpress com cartão nacional Tranquilamente aí na sua casa Sim, dá pra comprar no AliExpress parcelado no cartão Muitos de vocês aí sempre acharam algum produto interessante no AliExpress Com preço muito bom, melhor que todas as outras lojas Gearbest, Banggood Só que tem um problema É sempre no boleto à vista Sim, isso é um pesadelo pra muita gente Achei um smartphone 500 reais mais barato no AliExpress Com vendedor renomado 200 vendas, todo mundo positivando, todo mundo falando bem do produto E eu não tenho dinheiro pra fazer o boleto à vista Não tenho como lá pagar no cash Então hoje trago essa dica pra vocês aí Que dá sim pra comprar no AliExpress AliExpress com cartão nacional e parcelado até em 12 vezes Tá curioso? Vem comigo Primeiro, ache um vendedor qualificado dentro do AliExpress O AliExpress ele é muito semelhante ao mercado livre Só que pertence a uma das maiores empresas do mundo Acho que é a segunda ou terceira maior empresa da China Que é o grupo Alibaba Sim, Alibaba é uma das maiores empresas do mundo É um grupo gigantesco Só que aí o AliExpress ele é bem parecido com o mercado livre Só que diferente do mercado livre Nós pessoas físicas não vendemos dentro do AliExpress Só empresas vendem dentro do AliExpress Só que também tem um problema Tem empresas boas e tem empresas ruins Igual o mercado livre Só que tem muitas empresas oficiais dentro do AliExpress Tem a Basel, tem a Rock, tem a Remax Tem várias empresas que tem acessórios Tem algumas lojas aí que vendem smartphone Vendem muito mais smartphone que Gearbest e Banggood junto Tem lojas lá gigantesca dentro do AliExpress E são todas lojas confiáveis Então você vai primeiro achar uma loja confiável Que tenha uma boa quantidade de vendas no produto Se não tiver quantidade de vendas, tudo bem Mas pega uma empresa que tenha boa qualificação Isso é muito importante Por exemplo, outro dia eu estava olhando smartphone A empresa era gigante Os caras tinham mais de 5 mil vendas de smartphone Só que aquele modelo que eu estava olhando Eles tinham só 30 Não é um impedimento para mim Porque eu sei que a empresa é confiável Então você faz esse filtro Segundo ponto Você vai ter que olhar como é o frete Não pegue uma empresa que tenha fretes abusivos Sim, eu vou comprar um negócio de 300 reais E o frete é 400 Então dá uma boa pesquisada na parte do frete Você já tem cadastro, obviamente, aí no AliExpress Coloca o endereço, tudo certinho Pronto Efetua a compra e gere o boleto Efetuando a compra e gerando o boleto Agora nós vamos fazer o parcelamento desse boleto Jefferson, como que faz o parcelamento desse boleto? Eu tenho duas opções A primeira eu não utilizei Que eu sei que alguns aplicativos de banco Vários bancos nacionais Tem a opção de você pegar um boleto E fazer parcelado no cartão O meu banco Banco do Brasil Que é o que eu utilizo ultimamente Eu não achei essa função Dentro do aplicativo Mas alguns colegas comentaram Que outros bancos têm Então primeiro você vai dar uma olhada Se o seu banco tem essa opção Se o seu banco tiver essa opção Pega o boleto Parcela tranquilamente Como o meu banco não tem Eu tive que utilizar o aplicativo PicPay Pra quem não conhece esse aplicativo aí É bem interessante Eu e o Rondinelli já utilizamos bastante Porque nós vendemos vários produtos Que nós testamos aqui Nós vendemos aqui em Genvino Nós vendemos pelo PicPay Só que o interessante é isso Você consegue parcelar Uma das funções do PicPay é parcelar Mas Jefferson, para de enrolar E mostra como funciona isso daí Que eu tô curioso Eu quero comprar Já escolhi 3, 4 smartphones Vou montar um PC só da China E eu quero fazer parcelado o meu cartão Então vamos lá Primeiro de tudo você vai abaixar o aplicativo PicPay É esse aplicativozinho aqui verde É bem legal Baixa rapidão, tranquilo Fiz a conta no PicPay Ele vai pedir seus dados, endereço Vários detalhes assim Fez a conta no PicPay Se algum dos seus contatos Já trabalha com o PicPay Já tem cadastro no PicPay Ele vai aparecer aqui Como apareceu o contato do Rondinelli Eu já tenho Como eu já fiz o pagamento pra ele Ele já aparece direto Algum contato seu Também vai aparecer Eu como já utilizei ele Eu já tenho até meu cartão de crédito Como vocês vão fazer a utilização a primeira vez Ele vai pedir depois de você fazer toda a seleção ali Do boleto Ele vai pedir depois o cartão Mas aqui pra mim Já tá salvo Então tá bem tranquilo Agora Jefferson Como que eu faço pra pagar esse boleto do Aliexpress parcelado Aqui tá a parte de pagamento Por exemplo Eu quero escolher outra pessoa pra pagar Tudo bem Eu vou vir aqui ó Cliquei início aqui no cantinho Ele vai pra essa tela aqui padrão Eu venho aqui na parte de cima Que tem um simbolozinho no QR Code Ele vai pra essa segunda tela Na parte de baixo aqui tem Scanear Boleto Conta ou boleto Ele já vai abrir aqui Habitual Leitor de código de barras Deixa eu pegar uma conta minha aqui Aqui eu peguei minha fatura de luz Eu venho aqui na câmera Já leu aqui o código de barras No caso O passo seguinte Ele já deu aqui o valor Sim pessoal Essa daqui é a minha conta de luz No mês de fevereiro Não se assustem Porque a minha de janeiro Veio R$ 1.500 Por isso eu já desliguei Todos os ar-condicionado da casa Cortei até os fios Mas isso daqui é a minha conta de fevereiro Ele já deu o valor Deu a conta Aqui no ladinho direito Vocês podem perceber Que tem 1x Seria pagamento no meu cartão Que já está salvo aqui Na parte de baixo Em uma vez Eu clico aqui nessa parte Ele vai abrir Essas abas de opções de pagamento Eu posso fazer em 4x Posso fazer em 8x 10x, 12x Ele já vai me dar aqui Quando eu escolho A forma de pagamento Ele já vai me dar O valor da parcela Isso é bem interessante Os juros deles É praticamente normal Que em qualquer lugar Que você vai comprar parcelado Vai dar os juros Na mesma casa Não sei exatamente Qual é o percentual Mas vai ser o mesmo Eu fiz a simulação Pelo PagSeguro E deu idêntico Então está bem tranquilo Viu aqui Fiz toda a seleção Agora eu clico em pagar No caso Vocês aí Que não tem o cartão Quando vocês clicarem em pagar Ele vai pedir a opção De vocês fazerem o cadastro Do cartão Obviamente Eu como meu Já está salvo Tranquilamente Fez ali o procedimento Colocou todos os dados Do cartão Eu recomendo utilizar O cartão De quem fez a conta Por exemplo Eu fiz a conta aqui Em nome de Jefferson Meu nome Eu usei o meu cartão Não vou pegar o cartão Do meu irmão Que isso daí Provavelmente Vai ser recusado Lá pela operadora Do cartão E pelo banco Então Você presta bastante atenção Ah Eu sou menor de idade Vou usar o cartão Da minha mãe Para comprar o celular Lá no AliExpress Faz a conta O nome dela É mais tranquilo Fiz o procedimento Paguei Dentro de 24 a 48 horas O banco A operadora de cartão E o PicPay Vão dar a mensagem De pago Se tiver alguma dúvida Eles vão entrar em contato Com o proprietário Do cartão Para verificar a compra Padrão aí De todas as compras Online nacionais Fiz aqui 24 a 48 horas Mais 24 a 48 horas Já vai dar o pagamento Lá no AliExpress Tá tranquilo E você vai pagar Parcelado aí No seu cartão É bem prático E simples Esse códigozinho Aqui eu quero deixar Para vocês Quando vocês forem Fazer a conta O login A primeira vez Aqui no PicPay Vocês utilizando Esse código aqui Vocês ganham 10 reais Para vocês fazer Compra Fazer pagamento Bem legal Isso daí Obviamente Eu também vou ganhar 10 reais Então aí Eu te ajudo Você me ajuda É 10 reais No bolso De cada um De vocês Então Isso daqui É a parte Do PicPay Se você gostou Dessa dica Dá um joinha Se inscreve Aqui no nosso canal Se o seu banco Tem opção De pagamento De boleto parcelado Também comenta Aqui na parte De baixo Que eu posso Fazer a conta Nesse banco Para testar Esta função Também é bem interessante Lembrando Também que Na descrição Está o link Da lojinha Do Geek Antenado São todos Os produtos Que nós já testamos Aqui no canal Estão à venda Aqui na parte De baixo Não adianta Eu ficar com 20, 30 fones De ouvido Aqui na minha casa Então Nós sempre vendemos Os produtos Que nós não estamos Utilizando mais Também está Mais dois links Aqui O primeiro É do grupo De importação Lá do Facebook Se você está importando Está com dúvida Dá uma olhadinha Lá nesse grupo Que muitas pessoas Que tem o conhecimento De importação Pode tirar todas As dúvidas De vocês Também está Aqui na descrição O link Do classificados De importados Isso mesmo Se você tem Um smartphone importado Você já comprou Outro Quer vender ele Anuncia lá Nesse classificado De importados Você quer comprar Um smartphone importado E não quer importar ele Dá uma olhada Nesse classificado Tem muita gente Que está trazendo Esse smartphone Só para revender No Brasil Tem smartphones Lacrados Vendendo lá Então dá uma olhadinha Que você pode Economizar um bom tempo Já comprando Aqui no Brasil Não corre o risco Da Receita Federal Demorar 40 dias 50 dias Desaparecer Dentro dos correios Então dá uma olhadinha Lá nesse classificado De importados E valeu